Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso com mais um vídeo de tecnologia para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a alteração da configuração de rede no Windows 10. Vamos localizar aqui próximo do relógio, aqui embaixo, esse ícone que é um desenho de um monitor com um sinalzinho de rede aqui em cima. Vamos clicar com o botão direito em cima dele e vamos na opção abrir a central de rede e compartilhamento. Na nova janela que se abrir, aqui na esquerda vamos localizar alterar as configurações do adaptador. Na nova janela, se você tiver um desktop, ele vai mostrar somente um adaptador de rede. No meu caso, está mostrando vários porque eu tenho virtualização nessa máquina e isso altera a configuração de rede, as placas. Porém, se você tiver um notebook, ele vai mostrar duas opções de redes diferentes. Uma Ethernet com esse ícone de dois computadores e um cabo de rede e a outra vai ser um Wi-Fi, vai ter um sinal de wireless no lugar desses dois computadores, desses dois monitores. A configuração é a mesma, só muda o ícone para você diferenciar qual adaptador você está alterando. Nesse caso, eu vou alterar dessa placa Ethernet 2 rede. Vou clicar com o botão direito duas vezes e aqui eu tenho as informações de rede. Vou clicar na opção propriedades. Nessa nova janela, vamos descer, vamos lá embaixo localizar essa opção, protocolo IP versão 4, TCP IPv4. Vamos clicar duas vezes e aqui nós temos duas opções diferentes para a configuração. Primeira, obter o endereço IP automaticamente e usar o seguinte endereço IP. Então, a gente pode selecionar. E aqui embaixo, temos referente ao DNS as mesmas opções. Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente ou usar os seguintes endereços de servidor DNS. Qual a diferença aqui? Se você está em uma rede que entrega DHCP para você, ele entrega o endereço IP automaticamente para evitar que você precise fazer essa configuração manual, você vai deixar os dois em obter o endereço IP automaticamente e obter o endereço dos servidores DNS automaticamente. Assim que você conectar na rede, ele já vai entregar o endereço IP para vocês. E eu já mostro como verificar qual é o endereço IP que foi entregue. No caso, se a sua rede não entregar DHCP, você vai selecionar essa opção, usar o seguinte endereço IP. E automaticamente, embaixo já vai mudar também para usar os seguintes endereços de servidor DNS. Aqui eu já tenho o endereçamento de um arquivo que eu já deixei preparado. Esse endereço é disponível pelo seu roteador. E cada rede vai ter uma configuração diferente que você possa utilizar no seu roteador. Nesse caso, eu já verifiquei e eu vou colocar ela aqui manualmente. Então, o endereço IP seria 192.168.0.155. Eu posso apertar o Tab aqui e ele vai mudar para o campo de baixo ou clicar no campo de baixo. Tanto faz. Ele vai preencher automaticamente a máscara de subrede compatível com essa rede. Se a sua máscara for diferente, por exemplo, aqui ao invés de 255 for zero, você pode alterar aqui. Sem problemas, manualmente. Mas ele já vai colocar automaticamente o que é por padrão ali, que acaba sendo o que é mais utilizado. No gateway padrão, eu vou colocar aqui 192.168.0.10. Que no meu caso, já está marcado aqui como gateway. O meu DNS seria também 192.168.0.1. Então, vamos colocar o endereço aqui, .10, desculpa. Porque quem gera o meu DNS, quem é o meu DNS na minha rede, é o mesmo gateway padrão. Que seria o meu roteador principal. Servidor alternativo. Eu gosto de colocar 8888. Porque é o DNS do Google. DNS primário do Google. E temos também o secundário. Como você vai adicionar mais um DNS aqui. Você vai clicar na opção avançado. Nessa nova janela, vamos na aba DNS. E aqui nós podemos adicionar mais um DNS. Ou mais vários, na verdade. Então, vamos colocar 8.8.4.4 DNS secundário do Google. E apertamos o OK. Pronto. Nossa rede já está configurada. É só apertar o OK. OK novamente. E aqui eu vou fechar essa anotação. Nessa janela aqui, eu vou fechar ela também para mostrar como abrir novamente. Caso a pessoa tenha esquecido. Aqui, naquela pasta, naquela janela que se abriu com as redes. Ao clicar aqui, abrir a central de rede de compartilhamento. Alterar configurações do adaptador. Você vai clicar duas vezes em cima do adaptador. E vai vir aqui na opção detalhes. Aqui em detalhes, a gente consegue verificar toda a configuração de rede. Beleza? Conseguimos verificar o endereço de IPv4. Máscara de subrede. Gateway padrão. E os DNS. Então, se você estiver com a configuração automática. Você pode verificar por aqui. Qual é o endereço IP que está sendo utilizado atualmente na sua interface. Tanto de rede cabeada. Quanto de rede wireless. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo. Se o vídeo te ajudou. Dá um joinha aí. Dá um like. Que ajuda a gente na divulgação. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. E tchau.